Gente, choveu forte ontem em algumas cidades, uma delas cravinhos e por lá também muitos transtornos, muito prejuízo com queda de árvores. Vamos entender tudo melhor então com relação a essa chuva forte de ontem com o Felipe Urbinati. Olá novamente André, eu sei que o pessoal de casa de muitas cidades da nossa macro região devem estar achando estranho eu falar de chuva forte no feriado de ontem, já que tantos passaram por calor e abafamento, como foi o caso de Ribeirão Preto, mas aqui em Cravinhos não foi assim não. Nós estamos na Avenida Francisca Almada, uma das regiões da cidade mais atingidas no bairro Pio 12. O Tiago Santana mostra para vocês o resultado da chuva e dos ventos fortes que abateram Cravinhos ontem, sobretudo no final da tarde. A Defesa Civil fala num acumulado de 15 milímetros e ventos em torno de 35 quilômetros por hora. Já havia uma previsão da própria Defesa Civil de que entre os dias 20, ontem e 24, que vai ser no domingo, os acumulados de precipitação seriam severos em todo o estado de São Paulo, muito mais na nossa macro região. Começou por Cravinhos. Aqui a Prefeitura já teve que iniciar a quinta-feira trabalhando rápido. Nós, inclusive, passamos por outras avenidas e já vimos o resultado desse trabalho. Muitas árvores, muitas ruas já estão desobstruídas, mas aqui na Francisca Almada o serviço teve que ser feito, primeiro, para livrar esse carro que você vê nas imagens aí das árvores, dos troncos, aliás, que são de grande porte. Graças a Deus não atingiu ninguém, não temos registros de vítima, de acordo com o levantamento feito pela Prefeitura durante todo o período da manhã. Nesse momento nós não temos equipes trabalhando porque eles deram uma pausa para o almoço. Mas o trabalho aqui está sendo pesado e deve levar o dia todo, talvez até amanhã a gente ainda tenha rescaldo. Vale lembrar outras dicas da Defesa Civil para situações como essa ocorrida aqui em Cravinhos, para você que de repente foi pego de surpresa, porque como disseram os habitantes daqui da cidade, essa chuva caiu rápido, esse vento, esse acumulado foi todo num curto período do dia e pegou muita gente de surpresa. Se você está num carro como esse aqui e cai uma fiação energizada, você não deve abandonar o carro de maneira alguma. É preciso ligar para as forças de segurança, a não ser que tenha sinais de fogo, aí sim é preciso sair sem tocar nas partes metálicas, colocando os dois pés no chão e se afastando o máximo do veículo. No mais, muito cuidado porque novas cidades da nossa macro região devem ser atingidas. É com você, André. Pois é, tomar bastante cuidado, como o Felipe Urbinati, já agradeço você, Felipe, adiantou, tem mais chuva prevista para hoje, em muitas cidades pode ser chuva forte, aqui em Ribeirão, por exemplo, Cravinhos está colada basicamente a Ribeirão, muito pertinho, então chuva forte pode atingir a cidade.